Aqui só ver a bontinha do Marão, ou seja, assim... Oh Miguel, olha que a gente, eu estou em live, por isso às vezes se tiveres de falar uma coisa, tenha atenção a isso. Chama-te-me? Oh, espera aí, espera aí que isto agora parece que já quero. Chama-te-me? Hein? Chama-te-me? Chamei. Para quê? Eu acho que é um tempo de origem, já estamos desejando um minuto. E aí você já sabe, olha que te faz bem. Não temos de entrar. Vamos lá. Vamos lá, não. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá! Vamos lá! Caralho, calma, não mexa. Já fechou? Já fechou. Vou ter que entrar outra vez. Tá. Já está em direto. 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 Vamos lá ver o seu peixe. Ora, discorde-se. Tá. Discorde-se. Olha, o seu Protói está agora a ver. Bora lá ver. Bora lá ver o Protói. Bora lá ver aqui o amigo Protói. Sim. Ora, ora, ora está. Já está, sim senhora. Agora o Protói está a ver chegado. Agora a Jara tem um atalho. Então, para o rádio. Não, peço as luzes. Quais luzes? As frontais. As auxiliares. Não há. Não há. Não há. As de cima. Não é? As de cima do caminhão e as da grelha. Não há. Este aqui o pirilante dá. Tem que ir ao F4. Não é o O4. Tu essas luzes tens que sempre ir para o F4. É. Não tens outra hipótese. Isso é uma estupidez. Pá, podia ser tipo máximos na mesma. Tu tens uma luz que era auxiliar. E ligavas. Porque tu até podes. Por exemplo, eu no meu dashboard. Aqui neste. Eu até ponho. Eu sei se tem só as de cima acesas ou só as de baixo. Mas não consigo é ligá-las. Pá, é ridículo. Eu consigo ver o estado. Mas não consigo. Não consigo ligá-las nem desligá-las. Isto é um espetáculo. Um gajo não está a mexer aqui no rato. Certo. Oi, caralho. Estou com sono. Hoje estou com sono. Mas tu tens a tua live parada, não tens? Eu não sei. Está com a rádio só ou não? Não. Não. Vou dar sess... Só a andar. Dá uma saúde. Ah, sim senhora. Esta rádio aqui... Esta... 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 Ai... Este streamer que deve ser antigo. Ora... Pro Toy... Na Twitch... E pro Toy... Esta. Esta. Certo. Ah, agora sim. Já te vejo ali ao meu lado. Ora está. Deixei o carro aí da baixo. Muito bom. Por cinco euros está isto feito. Por cinco euros está aí que é uma maravilha. É mesmo. Vais a andar ou não? Não. Vamos lá por um travão. Por cinco euros. Mais uma dívida mulher. Está bem. Deixa eu pagar com o corpo. Uma boa. Vai, faz isto velha. Vamos lá. Vamos lá. E aí Olha lá. Oh Proton, agora falando de outro jogo. tu ou seja, o mapa vai abrindo do Days Gone o mapa vai abrindo mas quando tu dizes para eu não fazer fazer primeiro as missões pequenas ou seja, as missões as secundárias há de chegar uma altura do mapa que ele vai-te avisar se você avançar mais na história, você não pode voltar atrás ele vai-te aparecer isso, estás a perceber? ah ok, então não é quando aparecer neve atenção é nessa altura aí já me apareceu neve já te apareceu essa secção de fazeres a missão e aparecer-te se você avançar mais na história não, eu não me percebi não me percebi é porque há algumas missões que eu tenho que fazer para trás por exemplo, há lá um sítio e eu não acabei de deixar os ninhos todos e já não consegues ir lá atrás não consigo, consigo ah, então não há problema ainda ele vai-te avisar se você avançar agora não pode voltar após atrás ok, não, não, não não, não eu coloquei outra vez espera, espera um bocadinho eles às vezes bloqueiam não, 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 não mexas não mexas, nem minimizes não mexas não mexas em nada deixa-te estar aí quietinho deixa-te estar aí às vezes às vezes demora um bocadinho deixa eu ver se ela vai carregada ou já dá cargas é é não, não mexas não desculpa ai não 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 nunca Conformes. Escape. Escape. Ai, cara! Graças, pá! Esta é a cadela! Esta minha cadela só acorda à noite. É só acorda para comer? Não, acorda mas é só para ladrar. Durante o dia está caladinha. Cadela maluca. Parquete, para, para! Vás para trás? Anda lá, anda para trás um bocadinho. Está bom, não é preciso mais, não é preciso mais, não é preciso mais. Pois, esta está com motor de 730. Esta não está com motor de 730. Esta não está com motor de 730. Por quê? Porque eu consegui abrir as jetoterapas. Posso? Não, tu não podes mexer em nada! Mas eu ainda estou a trabalhar muito. Não, tu não é preciso mais. Vamos ver. Ex-tex, 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 ex-mex. Ex-mex, ex-mex. Ex-mex, not-ex-mex. Ex-mex, motx, motx. E aí o que é isso? Estou não Miguel? Estou, estou. Estou bloqueando tudo. Não sei o que é que se passa aqui. Isto ultimamente. Vem aqui, se não consegues fazer. Entra no online sem carregares a carga. Faz aqui uma carga, só. Quando ele está a pensar, oh Miguel, tu não podes mexer no computador. Estás a ouvir Miguel? Sim. Quando ele está a carregar o jogo, deixas o taquete, não mexes. Não mexe, ele vai demorar um bocadinho. Ele bloqueia, ele bloqueia todo. Eu bloqueia, mas é normal. É normal. Isso de vez em quando acontece. Vai, não me perguntes porquê. Isso de vez em quando acontece. Você deixaste estar quietinho. Isso há de passar. Faz um minuto, dois minutos, mais ou menos. Fazes três. Isso passa. Se não passar a partir disso, sim. Aí vale a pena. Se não agarras uma carga qualquer e vês aqui para perto de nós na mesma. Faz uma viagem parecida. Vai ser o que vai acontecer. Quase, com certeza. Está boa. Já não. Olha, onde é que eu estou? Estou aqui, mas não tenho carga nenhuma. Não, tu tens de vir aqui apanhar agora, à frente. Sim, agora tens de vir aqui ao perda. Eu estou no mesmo servidor que vocês. Promotes. É lá, Promotes. Pronto, então estás. Agora estás alto. Não, não. Ghost Mode. Ah, tu estás a entrar. Eu estou. Espera aí. E aqui, aquele bloco é esse. Deixa ver. De lá agora. Não mexe. Não mexe. Não mexe. Não mexe. E eu agora estou à porta da minha garagem. Ok. A porta da garagem. Pronto. A porta da garagem. Mas não está aqui ninguém. Não, a gente não está na garagem. A gente já está na empresa. E agora qual é a empresa? Ah, Reap. 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 Fica ao pé da oficina. Não ponha GPS para lá. A gente está aí fazendo sem pôr GPS para lá. É o Lázi? Não é? Ahn? O Lázi? Onde é que é a de oficina? Olha aqui. Rimaf? Rimaf. Sim. Sim. Rimaf. É um todo. Olha bem. Eu tenho que sair, virar à direita, 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 para sempre em frente, pegas a rotunda esquerda, mas arranca que eu vou fazer o beijo, eu vou te ver, eu já saí, já saí, isto eu não estou a ver, olha, tu estás aí, carrega lá no tab, estou, estou A87, A trans, ah, partilha lá, partilha lá, eu acho que tu não estás, já me entrei no servidor, no servidor, Promotes, Promotes, não era Paulo, certo? Sim, 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 eu estou agora a passar aquela fábrica de refrescos, ou gelados, ou lá o que é, olha, estou agora a passar a Carfood, ele pode estar lá longe, Ah, pois, pode ser aí, estás a passar, estás a passar o carro por, ah, pois, pelo aquele lado, pois, pelo lado contrário, Ok, tenho que chegar aqui virado à esquerda, não é? Esquerda, ah, não sei, eu não sei onde é que tu estás, Ah, aí, também posso vir aqui da outra forma, coisas que eu ainda não te consigo apanhar, também aqui no tab, Pode ser mesmo, ah, ele está a passar o carro por, se ele está a passar o carro por, está ali daqui ao lado, ele foi, Já passei, agora tenho aqui uma rotunda, vira à esquerda? Sim, viras à esquerda, sim, Está aqui nesta rotunda, parece sempre diferente, sim, vou passar uma coisa de recrutamento, sim, A oficina, e já estou a chegar, pois, ok, já estás a chegar, mas ainda não te consigo, ainda não te vejo, Olha, estou, estou a passar, estou a passar agora, estou a passar agora ao stand da DAF, Ok, estou na entrada da, ah, pois, até não estás aqui, Tu não estás aqui, isto é impossível, Tu não estás aqui, é bem, estava a estranhar, é não te ver, Estou, olha, estou aqui na entrada da Remar, e agora? Estás aqui, mas não estás cá, Tu não estás no nosso servidor, não estás no nosso servidor, Olha, partilha lá, partilha lá, partilha lá o ecrã, pois é mais fácil, Porque se eu já te digo, onde é que tu estás? Partilha lá o ecrã, Ok, então, era lá, sim, era, watch, Como é Sérgio, estás bom ou não? Não estás a partilhar nada ou estás? Estou. Ainda cá não chegou então. Ok, eu acho que sim. É que está tudo preto. Ah, então, peraí, deixa-me ver. Então, screen, e o que é que eu tenho, qual é o que eu tenho preto? Passo screen, cá em cima, dizes screen. Sim, e depois tem ecrã inteiro, janela e... Telas, telas, telas. Janela? Tela. Não, tens aí, aplica... Tu quando fazes cá em baixo, screen, não é? Para partilharmos. Sim, sim. Aparece-te, duas coisas, duas tabezinhas cá em cima, que é... Aplicações e monitores. Não, no meu aparece ecrã inteiro, janela e separador de Microsoft Edge. É telas. É telas. Deve ser telas ou tal? É telas. Vais aqui a partilhar, como partilhar a sua tela, e depois é... ao lado de aplicativos, tens lá a tela. Estão a ver, está aqui. E agora? Não está a dar bem nada, pois não? Estou a ver o... o coiso. Estou a ver o... o Discord. O Discord, certo. E agora? Agora estou a ver um browser. E eu passei para o jogo? Não, 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 não. Oh, saúde. Epá, desculpa, olá, mas eu estou... Fala, fala. Olha lá. Olha o que eu te vou dizer. Então, olha a ver agora. Espera. Não estás a... Deixa ver, está a carregar. Está a ver o... o Discord. O Discord. Eu venho aqui? Sim. Carrega. E depois aparece... Mas agora já estou a carregar, já não consegues ver... Já não consegues ver o que é que... Faz lá... Change Window. Para ver se dá uma coisa. Change Window... A janela... Olha... É isso que aparece. E eu se carregar na janela... Aparece misto, olha. Qual é? É este aqui? Não. Não, não, não é isso. Não aparece nada. Não aparece nada. Não aparece nada. Não aparece nada. Será que é aqui? Não. Então, experimenta lá aí. É a carregar inteira. Partilhar. Ah, pronto, ok. Agora carrega lá no jogo. Ok. Olha lá. Ali na... Estás a ver o tab? Essa janelinha que tu tens aberta. Pegue. O que é que tu dizes cá em cima na barra amarela? Ah, por baixo da barra amarela. Desculpa. Play... Server. Promods Arcade. Pronto. Estás no Promods Arcade. Estás no Promods, normal. Já não fui para o Promods Arcade. Ou para o baileiro? Pois, pois. Aí tu vês logo onde é que estás. Então deixa eu continuar. Deixa eu continuar. Deixa eu continuar. Está ok? Espera um bocadinho. Calma, espera um bocadinho. Espera um bocadinho. Hã? Então... Se não está ativo porquê? Aqui está. Multiplayer. Launch. ATS. Aparece-me isto. Aqui. Carrego. 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 Ok. Agora... Vais selecionar. Espera. Seleciona um... Sim. Sim. Seleciona primeiro ali o Arcade. Arcade? Pronto. Seleciona o outro agora. Promods. Pronto. Agora sim. Era só para garantir que era. Join the server. Ok. Continua a jogar. Agora... Aguenta. Espera. Não mexa em nada agora. Deixa o gajo carregar à vontade. Já apaguei... Já apaguei as minhas motos todas. Já não tenho motos nenhumas. Só tenho o modo do motor. A onda. A onda. O perfil. Sim. Apaguei as minhas motos todas. Tivei as motos todas de lá para não estar aqui a fazer confusão. Uhum. No online é sempre uma precaria ter motos. Sim. Vá. Espera. 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 Deixa a ver primeiro como é que vamos fazer. Deixa a ver primeiro como é que isso... Ok. Entra no jogo. Vá. Entra no jogo. Vá. Entra no jogo. Já tivéses feito o load. O load do jogo. Já. Mas já tinha feito. Já. Ok. Já tivéses feito. Ok. Vamos ver. Espera. Mas eis ali livre-te-movente? Sim. Calma. Não. Estás a chegar. Já te veis a chegar aqui. Já estás aí à porta. Ah já? Já. Pronto. Agora vai aí até essa coisa verde. Agora vou à boca. Essa coisinha verde. Vá. Vai até essa coisa verde que tens aí à tua frente. A coisa verde. Hã? A coisa verde. A coisa verde. A coisa verde. Essa coisa verde. Esse reboque verde. Vá. Hum. Pronto. Carrega lá. Ok. Ok. Aferta trabalho. Ok. O primeiro. Sim. Sim. Escolher. Pronto. Com o reboque azul? Sim. Pode ser. É igual. É igual. Já vamos todos com reboque azul. Pronto. Agora vai buscar a carga. Agora vai buscar a carga. Vá. E já estamos prontos. Vá arrancar. Ainda mais lá chegávamos. São Miguel. Como dizem. Como dizem. Como dizem os marroquinos. A medula. Não é isto. Não é isto. Não é isto. Não é isto. Marroquinos. Dizem. Marroquinos. 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 Essa cadeira está fudida. Não é cadeira, é os pedais. Mete um pouquinho de W40. Tudo trabalha. Um pouquinho de W40. Vou ter que pôr. Vamos lá, lá está a peito. Olha aí, eu tenho 1030 para fazer. E vocês? 1030. 1030. Certo, agora. Vá a sua saúde, vou vá a sua. Mas agora? Posso ir. Aí. Podes ir, Miguel. Também. Agora. Vamos embora. Vamos embora. Ah, ah. Vamos embora. Ah, 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 ah. Eu acho que sim. Não. Luzes ligadas, não se esqueçam. Estamos ligadas. O que é uniforme da King dessa images? 36 toneladas. Não é muito. No outro dia foram 61. Isto é peso de pluma. Isto é peso de pluma. Por acaso pensei que fosse mais pesada. Não, não é. Não é só carga de imprentes. Não, não. Não. Então, esteja com o horário. O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Não... O que está acontecendo? Viste a mãe da miúda ontem na televisão a falar? Não, não. Não viste? Não, não. O que ela disse? A dizer para que pararem de queimar a imagem da filha. Ah, mãe da miúda. Isso eu vi no outro dia, quando é que foi? Foi numa entrevista que ela deu, mas não foi, foi ontem, esse cara foi ontem. Eu vi ontem, ela primeiro na parte da manhã falou para a CIC e depois falou para a CIC. Então se calhar foi isso que eu vi. Então se calhar foi isso que eu vi. Eu estava a ver o trabalho e vim a ver no carro. Pronto, sentia-se muito chateado, não é? Lá todo. Sim, sim. Parar sem de queimar a imagem da filha. O que é que querem que eu faça? Querem que eu lhe dê uma coça indireta? Pois é, querem que eu lhe bata, que lhe bata um vídeo e abata-lhe e apanha. Sim. Isso é estupidez. Ninguém lhe pede isso, apenas pede que ela seja humilde e dizer. Não é uma entrevistação. Isso mesmo. Até podia dizer, dizer assim, olha, que ia falar com a filha, ia falar com a filha, expô-lhe a situação, a dizer que aquilo não se faz e que a filha iria pedir desculpa ao menino. Foi mal entendido. Ah, pois, é. Foi mal entendido e aquilo parece mais cheiro do que o que é, porque na realidade não é muito certo. Eu gostava, eu nessas coisas, se tivesse o poder, fosse aquele poder de fazer ali, tipo, como fosse Deus, vá-vos dizer-lhe assim, não é? Era virar as coisas ao contrário. Era o putinho abatido na miúda e a miúda tinha sido atropelada. Ah, então isso já estava desgraçado. E eu queria ver, eu queria ver a conversa da mãe. Eu queria ver depois a conversa da mãe. Não sei, pois, é que isto é tudo muito giro ver de um lado, ó. O puto disse ao pai que se meteu à frente do carro, para ver se acabava com aquilo. Eis, ainda pior. Ah, mas quem vê o vídeo, por acaso até foi o meu filho que me chamou a atenção, logo no início, ele está a pedir aos carros para pararem para lhe darem beléia. É? Ah, isso eu não recorrego. O moço estava mesmo desesperado e eu acho que ele se meteu à frente do carro para ver se alguém o ajudava. Pois, se calhar para tentar fazer parar ou qualquer coisa. O que é que é da merda? Isso. Onde é que estão? Pá, há coisas que não têm perdão. Esta é uma dama. É pá, não tenho. Não tenho. Não tenho. As pessoas têm que ver, as crianças têm que ver. Sim. Ah, claro. E o pai que quando foi apresentar a queixa à polícia, a polícia disse que não era aqui, tem que ir à polícia segura, porque isso é caso de bullying. Isso é a tal merda de estar sempre o trabalho. Amigo, a lei eles perguntam-te, aparenta como queira, é mais religião. O problema é esse. Mas... Esse é o grande problema. Sim. O caminhão está a morrer, mano. O caminhão está a morrer? Morreu completamente. Então? Não sei. Mas paraste? Não. Morreu. Então? Mas morreu o quê? Parou? Trabalhar? A velocidade, a velocidade. Não estava a desenvolver. Ah, ok. Não estavas no limite? Não. A cidade? Não, a baranda é que eu já vos apanho. Sim, sim, sim. Eu estou-te a ver. Enquanto estiver-te a ver aqui no... 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 No tab. Está bem. Se eu não te viro no tab. Não te viro no tab. Vai. Eu pedia. Eu pedia lá. E lá, tem um. Aham. É uma brota interessante. Uma saluta. Bom. Baixas? Até agora? Está a gira. Há arvoreda, algumas curvas. Será que vai até o fim sem virar? Pode perceber. Pois. Está fixe? Vou testar. Pronto. É preciso a costa. É preciso a costa. É preciso a costa. E hoje de manhã aconteceu duas ou três vezes no on-line e eu ficar cansado. Eu tenho que parar para dormir. Pois no on-line não costuma ser preciso. Eu comprei uma merda e esta merda não estava a funcionar. Pô, esquece. Ah, saúde. O volante te rodava mas não era reconhecido. Bem, não digas que esta merda só passa a ir na via. Ah, mas isso já me aconteceu a mim. Sim. E a única forma foi desligar o PC todo e voltar a ligá-lo. Ah, isso também já fiz e logo já iniciou o PC. E não deu? Não. Eu acho que ali a energia vem do USB da caixa. Não era suficiente. Acho que o gajo rodava o monocultor. Pode ser. E agora? Ou seja, eu reconheci-o. Começava a calibrá-lo. Só que depois não tinha corrente suficiente e já não reconhecia mais. Exatamente. O volante ficava sempre... Estava rígido. Estás a ver? Ah, então é isso. Ah, então é isso. Era. Não tinha corrente suficiente. Será que... Agora acabei de fazer aqui esta merda dos botões. Bem... Será que isto era do... Não ter energia? Olha. Bem-te dito bem certo. Pois, pois. Era capaz de ser, era. Tanto que eu fui logo à caixa para ver se ele transmitia dados. Eu tinha visto isso, mano. Transmitia dados. Já. Já sei lá mesmo. Agora pus ali no USB da motherboard mesmo. Já. Já sei lá logo. Já logo. Não respeita a arte. Boa saúde. Pois é que eu gostei que o meu hub fosse alimentado. Pois é. Não. Tem lá a cena para ele, para alimentar. É 5 volts ou o que é que é? É 5 volts, é. Mas eu não queria estar aqui com as cenas ligadas. Não é por estar a consumir. É pá, não queria. Esta merda já é uma conclusão aqui que eu fiz. Já bateram o cheio? Já. Eu já. Já. Já? Se calhar também. Já. Não me lembro. Acelerem, mano. Não me lembro se já bateu o cheio ou não. Se não... Se não bater, vou bater agora. Se não bater, bate agora. Pronto. Eu penso que já passámos o cheio. Eu penso que já passámos o cheio. É, mas estão com 20. Não. Eu sei lá, não. Se não é? E amanhã é de carro. É de carro não é? De carro. De carro. Então, o que é que foi? Estar ali mais. Crachaste? Nesta curva. Sim, nesta curva antes da rotunda. Sim. Eu deixo para outra. Então, espera aí que eu encosto aqui. Vê lá se não saltaste só do coiso. Não, ele estava parado. Ah, pronto. Ele estava parado. E agora, o que é que eu faço? Então, agora sai do jogo e volta a entrar. Ah, já estou andando, espera aí. Andou, andou e já estou outra vez no andamento. Já estás? Estás a fazer a rotunda e já pode andar outra vez. Ele está aqui. Está aqui os celosos. Está aqui como. Estás aí com problema de net. O gás de óleo falsificado. É gás de óleo falsificado. Na merda, puseram água no gás de óleo. Ah, e agora fiquei entretenido. Mas já vês aí ou não? Já. Ok. Então. Deixa eu ver se já acabaram os problemas. Se calhar é que eu pararei. Eu pararei. Também tem que parar que eu tenho que abaixar uma opinião só dele. Porque eu vejo arrepender o problema dos outros. Ok. Então vá. Isto é que é o problema da Alemanha. A gente entra nas cidades e fica logo sem rede. Não sei entrar aqui nas cidades. Porque sem rede o computador tem que abrir. Não. Estou parado aqui a frente. Pois é mesmo. Deixa lá ver se eu consigo. Deixa lá ver se eu consigo. Deixa lá ver se eu consigo. Eu vou me foder. Que é gero. Que é gero que eu vou foder-me. Ai 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 ai. Pois vou foder-me. Mas foi por outra coisa que eu não me lembrei. Que o gajo era grande. É grande e grosso. É grande e grosso. É isso mesmo. Não dá. E grande. Passa. Passa. Já vou acelerar. Ele não estava. Já parou outra vez. Aqui na entrada desta empresa. Já tirei o pé outra vez. Já tirei o pé. Já estarei outra vez. Já estarei outra vez. Já estarei outra vez. Ó 50. Podes continuar. Podes continuar. Agora a saúde. Eu acho que é por a gente se juntar a ele aqui na aciona. Tens a cena do tabo ligado. Tira. Que isso consome muito mais. Consome muito FPS. Já está. Já vens em entrar. Agora. Agora estamos juntos. Agora não andas. Agora não andas. Agora não andas. Agora não andas. Agora andas. Agora andas. Agora andas. Agora andas. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Acabou. Acabou o limite. Vamos lá. 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 Eu vou a 200 e tal metros dele. E tu vais a 500. Isso é bom. Dá-me uma boa distância de segurança. Está bom. Está bom. Não precisa andarmos coladinhos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Altegui. 38 minutos. Opa. 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 Paga 700 quilômetros. Paga 700 quilômetros. Pai 96. Falta 30 minutos. Sim. 38. 37. Amanhã. Amanhã. Vais para onde? Na feira. Estou em live. Estou em live. Ah. Não me lembrava. Opa. 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 Tem que passar agora. Opa. 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 Passamos por ele. Não vai ninguém ao pé. Não. Opa. 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 Estou a ser isso. Não sei se ela aqui virou. Não sei se ela virou. Ou foi em frente. Ou foi em frente. Ou foi em frente. Pois é que eu não estou. Eu também não tenho o GPS muito hábito. Isto é pequenino. Eu só tenho do caminhão. Opa. Sim. Mas pode aumentar. Sim. Eu não tenho. Como não tenho. Tenho só na segunda posição. E ele como é pequenino. Não dá para ver muito bem. Não. Mas ele não veio pela estrada. Não. Ele não pode ter vindo por aqui. Não. Eu vivo ali. E ele estava fazendo a curva. Tudo que estava na fazenda. E viu que a Bielo. É que o balde. Estou ali. A curva. Consegui a seguir. É por isso que eu o vi. Tira o pé um bocadinho do acelerador. E não vira. Pois. É simples. Eu também tiro. Não. Não é sempre ar é agarrondo. Estas coisas aqui. Como que vão subir o pulo na alva. Para dar esta opção. Já está a grávida. E porra que agora apzei. 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 E porra que agora apzei. Esta gira amarela. Sim. Sofio. Nem na rede a pôr-la. Já não. keine idade. E a economia suspensa. Deixam a irman à trabeira. Eu queria. A48440814 g desaneu. por UNA frente a History a notar burcona〜. Queroünga ao Ness se transformar. Forro cerco. Para o pessoal. Ah certo. Apzeió de diskonção. Tem de diminuir. Peito. Átai. Tem de diminuir um bocadinho. a pressão disso deixo de diminuir um bocadinho a pressão se não agora não deve ser é o gajo também à frente é o gajo vai ali o gajo à frente deve ser o mesmo é porque recupera muito mais mas olha que também não deve fazer muito mais se a gente está a apanhá-lo pois sim se é o gajo que faz ai 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 eu queria ver onde é que tu estavas lá a pecado onde é que tu estavas à pecado que eu não te vi eu estou com o do original o original da Scam ah o original da Scam certo não é curva não é curva é um nó é um nó alguém esqueceu-se de desatar o nó não é Ah, sim, é. É de praipósito. É de praipósito. É de praipósito. Um gajo que quer da favela. É de praipósito. Preipósito. É de praipósito. É... 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 É de praipósito. É... E esta estrada está uma boa volta? Sim senhora, está gira. Estás a ver? A sério? O que aconteceu? O que foi? Ficaste? Paraste? Foi? Fui! Ficaste? Mas isto deve ser mesmo falta de net. À noite deixam os demais em casa. Há mais gente em casa à noite. Onde é a traçada? Muita gente tem uma ADSL. E aí a porra? Aqui quando eu vim para aqui era a ADSL. Nós também temos. Nós ainda temos aí. Qualquer ADSL. Mas é muito urbano. Rural digo. Ainda não havia internet. Depois de passar para algo em meio ar. É que a Rodafone veio para aqui. Porra. Porra. O técnico que veio aqui. Onde está a linha. O sinal. Chegou aqui e disse assim. Nesta casa. O que é isso? Não. A gente tem que... Não é. Muito bem. Vamos lá. Não. Cá está aí, Alfredo. Agora vamos a uma fiscalização. Tem uma de cada lado do meu. Estão as três a funcionar? Não, não estou aí. Não, não estou aí. Ui, 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 ui. Direita, meus amigos. Direita, direita. Direita, tudo para a direita. Tudo para a direita. Está fechado. Para a direita. Que não parei. Manda para o mais atrás. Pode? Pode, pode, pode. Que não parei. É tudo para a direita. Olha, seu Alexandre. Só agora? Pois, não digas nada. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Está saindo leite. Agora não estou para as paraças, meu. Faz um parque. Está a provação de como se não está. Vai, não vai. Estão bem. Alexandre, olhe que estou em live. Estás aqui? Está em livre. Está em livre. Não, não é por isso que a gente pode estar a falar cenas pessoais. Ah, sim. Sim. Bem livre. Não, não vou. É lá. Tem barulhos estranhos. É, é o Miguel. Olha, estou ouvindo um um bocado de Miguel, um rolo de Lamonet, na sua live. Onde é que vocês andam? Nem sei. Oblaste para chegar a pé. Oblaste para chegar a pé. Oblaste para chegar a pé. É a Ucrânia. É a Ucrânia. Já passaste, Miguel? Já, já, já. Ok, estou a acelerar. Estão a ver aquele... Está indo bem. O outro não passou nas portagens. Já pode. Não, não, não. Porque eu vi o... Assim que a gente passou... Eu parei na primeira. Assim que arranquei, ele já tinha saído da segunda. Esquece. Ele... Ele não passou para as portagens. Só pode. Estavas tardinho do outro passado. Não estávamos. Estava. Estava. Estava, sim senhor. Estava. Estava aqui nos limites. Estava aqui um bocado nos limites. Estava mesmo para o passar. Para o passar, mas pronto. Estava como os putos. Estava. Não posso ver um gajo na minha frente. Hehehehehehe. Hehehehehehe. Vai baixo. Vai baixo. Vai baixo. Ahn... Epa, o que aconteceu aqui que agora não tenho... Opa, merda. Bem, espero não me espetarem. Bem, já nem estou a ver o que é que anda a fazer. Estamos aqui a passar na oficina agora. Mais aqui. Coulda tentar acreditá-lo. 非常osphere. Você escreveu para baixo. Talh ! Vamos continuar de fronteira! Talh! Once regularly. Simulturas. Das estava... O que você acha? A CIDADE NO BRASIL 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 Deixa-te ver como vai a vontade. Mesmo. Também quem é que se lembra de fazer uma Marquise num apartamento certo com ele? Um Tuga! Amigo, tu não sabes o que é que é uma boa Marquise. Uma boa Marquise ali ocupar na varanda para conseguir ganhar ali mais espaço. Estás a ver? O gajo deve ter uma sala de 200 metros quadrados mas precisa ganhar mais um bocadinho de espaço. É o apartamento dele. É o apartamento dele. É o apartamento dele? É. Sim, já tirei o pé um bocadinho. Estou a 90 agora. E agora estou a 90. É o apartamento dele. Mas tu estás muito longe? Não sei. Ele com o dinheiro que tem. Ele também fazia o mesmo. Se eu tivesse o mesmo dinheiro que ele. Mas fazia-se o mesmo aqui? A Marquise? Estão abaixo dos centímetros, pá. Estão abaixo dos centímetros, pá. E se faço eu que a minha casa é pequenina, pá? Não, eu não ponho em grandes cidades, sincero. E se faço eu que a minha casa é pequenina e eu tenho que ganhar ali mais um metro ou dois? Agora ele, Fonix. A sala deve ser o dobro da minha casa. Só a sala. Vocês já passaram os acessos a esta autostrada? Já. Estamos a entrar na cidade. Vocês nem aparecem no TAB nem nada ainda. É só seguir no GPS. Sim, eu vou mais devagarinho. Sim, sim. Estamos dentro da cidade. Passei aqui a oficina. A oficina? Não, a OP. Não, não passei à porta. A oficina já está. A oficina estamos a descansar. Estamos a descansar. Estamos a passar agora ao pé de descansar. Já estou, já estou aqui. Sim, tudo bem está. Vocês estão quase a chegar na AP. Isso mesmo, correto e firme. Mas não podes evitar, não podes evitar num metro. A gente pode tirar as pessoas da doutuga, mas nunca pode tirar a doutuga das pessoas. Certo. Estão a descansar. É verdade. É mesmo isso, mano. Está tudo dito. Está tudo dito. Eu não sei se sou só eu. Mas se eu tivesse o dinheiro que o Ronaldo tem. Eu não tinha casa nenhuma. Eu ia viver sempre em hotéis, caraças. Ah, sim. Não, mas sim. Eu ia não. Eu estava a olhar pelo investimento. Está bem. Uma coisa é investimento. Ah, espera lá. Espera lá que o filho vai precisar de algum investimento já. Nem os netos do filho. Nem os netos do filho. O dinheiro do filho. Puta-se. Com o dinheiro que ele já teria investido. Não dá. Não dá. Não dá. Eu acho que chegará... Chegará a ser frustrante. Ah, achas que é frustrante? Porra! Frustrante sou eu que tenho preocupações, cara! Sim, mas chega a uma certa altura que o pessoal aqui volta-lhe daquilo que nos volta. Claro, percebo. Oh pessoal, oh pessoal, oh Maltinha, Maltinha! Diga, diga! Podem esperar um bocadinho a imitronia em Elviva. E isso é? É onde vou ter que chegar agora, meu. É onde vou ter que chegar agora. Ok. Espera aí então, deixa aqui começar aqui em que está o pedido. Sim, agora vem. Para perceber onde é que tu estás. Eu não sei ainda, estou a entrar no jogo. É, pá, vem muita gente agora. Eu só mandei o carro para Levivo, que é a caminho de onde voltas-lhes vão mesmo. Ninguém quer dizer onde é que eu vou parar. Deixa-me ver onde é que o gajo aparece ali no mapa agora. Aí, deixa passar aí o minhas todos. Abrandei um bocadinho, mas ainda fazia um boi. Agora, ok. É, é um boi, é assim. Três gajos. Yeah, yeah, yeah. Ah Thomas, tu estás-nos a ver, não é? Eu estou-vos a ver no mapa, no tracks map. Então, isso mesmo. Então, à frente não temos nada que podemos parar. Entei à frente, entei. Ah, ok. Vamos parar aqui à direita nesta. Exatamente. Ok. Vamos sair aqui à direita e vamos parar por ele. É que eu nem esqueci onde é que eu vou aparecer. Mas já tem a luz acesa. Então, vai mais à frente. Ouve, oh Miguel. Então, vais mais à frente. E um bocadinho à frente, à esquerda. Olha lá, Alcina. Ele que estou a ver e a bomba de gasolina. É? Eu não sei onde é onde eu estou. É do que eu vou sair agora? É? Alessandro, mais à frente do que eu vou sair agora? Sim, sim, sim. Não saias aqui. Continua sempre em frente. Ah, está lá. Continua sempre em frente. Ok. E depois, logo ao fundo, viras à esquerda. Depois aí estou a ver com a fábrica e penso que aí tem uma opção em gasolina. Ah, ok. Ah, vá. O outro ouvido está a entrar. Pé, não sei de onde é que eu vou aparecer. Porque eu mandei para ele vivo. Não sei de onde vivo no mapa. E não sei onde é que ele vai parar. Olha que a gente está para motos. Eu também, como é óbvio. Mas ontem-me ver onde é que andavam vocês. É mesmo. Não há pena. Pensas que ele não sabe. Ele primeiro foi ao Big Brother. Olha, vai. E ver onde é que estava. Depois me mandei para a cidade de meio. E depois virei em qual era o destino. O Pedro. Vamos virar aqui à esquerda. Exatamente. Aí vira lá à esquerda. Deves ter ele para bom. Não tem gasolina? Tem bomba de gasolina aí? Tem. À esquerda? Tem, tem, tem. Ô Miguel, tu tens 1.270km de autonomia. Não te preocupes. E aí, opa. Pô. 1.270km. Não. 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 Sim, além desses 200 e depois mais de 50. Ah, nisso. Até sabe a autonomia do alma. Daquilo que cá está a dizer. Oh Miguel, baixa lá a velocidade que eu não tenho dinheiro para pagar essas coisas. Não. É por isso que a empresa só dá camiões novos. Que é para saber desse visto tudo. O bruxo. É tudo com o GPS. Os camiões. E o catano. Agora vamos lá virar aqui à direita. Uma imprensa. Mesmo. Uma oficina. Uma imprensa. Entras na cidade a 60km por hora, pá. Não sei se sabes. Vai a 50km neste momento. Não. Menos. Menos. Agora está de 20. Agora está de 26. Pronto. Vamos lá chegar para trás. Estás muito poupadinho, meu. Só tens 1% de dano nas rodas. De vez está tudo a zero. Meu amigo. Isto é para poupar. Que eu quero chegar ao final e ter direito ao prémio. Ter direito ao prémio de bom condutor. Bem. Para estar detectado a operação. Mas não se enquanto não ordenado, não é? Já, claro. Tá. Não sei. Esta merda ainda não abriu, não. Foda-se. Que caralho. Ah. Vocês estão aí o quê? Há aí uma garagem? Ah, sim senhora. Eu estou estacionado na garagem. Então deve ser aí que eu vou aparecer, não percebo. Pronto. Pronto. Já estamos. Já não ando mais para trás. Não parto. Hã? Tu passaste o muro? Passei o muro? Não. Para mim está aqui o muro. Ah, sabes porquê? Tu tens a garagem pequena. E eu tenho a garagem grande. Ah, pois tu já compraste tudo também. Sim. Eu tenho as garagens todas grandes, por isso. Pois é, por acaso é verdade. Essa é gira. Se tu tivesse a coisa, vês metade do carro fora da garagem. Sim. Sim. A pequena só tem três portas, ok? E esta tem cinco. Pronto. Eu já cá dou. É onde? É que é fixe. Para. O que é que precisa para o gasóleo? Eu já pus. O que é? 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 O que é que eu saio? É pá, deixe-me ir aí à garagem porque eu tenho este carro danificado, meu. Caramba porra. Ou seja, este carro foi da última viagem que eu tenho um gajo danificado e com pouco gasóleo. Gasóleo e podes pôr aí atrás. Aonde? Atrás de ti. Ele deve ter a pequena também. Não tem cá nada, meu. Não tem a garagem pequena. Não tem a garagem pequena. Não tem a garagem pequena. Não tem a garagem pequena também, pois. Não tem a garagem pequena. Não falo mal. Aguenta até. Eu vou reparar porque tenho as rodas todas guardadas. Ah tá. Podes lá pôr o gasóleo que também achas cá lá ao lado, ok? Não. Ah não, não. Não, não é. Eu tenho 10% de dano. Eu tenho 10% de dano. Eu tenho 10% de dano. Porque vai meter isto. Eu vou. Foi da última, do último comboio e não arranjei o carro. Nha. Desça. Parece impossível. O patrão não arranja o carro. Não. Aguinha. Miguel, tu vais entrar ou vais sair, eh? Eu vou sair. Ok. Bora dar conta aqui de maneira, pareibola... Já acho que estou prontinho. Rai de oficinas são empras, pôr! Estamos mesmo na Rússia! Olha como está! Agora é o tempo que os senhores quiserem! Vamos embora! Vamos embora! Posso arrancar? Vamos para onde? Para... Covel! Sim! Eu não ponho mapa! Vou para vocês! Mas não fazeres carga? Para quê? Para fazer 20km! 200km! Eu vou estar a atrasar! Esquece lá! É só para passear! Bora! Esquece-me outra vez! Agora estamos com os sentidos em condições! É verdade! Agora não há cá com o que veste! Esquece-me! 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 É isso mesmo! Pronto! Essas coisas de puxar para a volta de mão, acabou-se agora! Ah! Não! Não foi nada! Foi mais atrás! Ah! É para mais cá atrás! Ah! Pois! Se é que tivesse ouvido os bastões a saltarem! Olha! Se o Lucas é sentido contrário! Não! 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 O Lucas é sentido contrário! Oh Miguel! Oh! 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 O Lucas não viu average! Cuidado! Cuidado aí com o rapaz! Mas, foi um thrist! Esse mesmo! Ele é que vinha mal! O outro também não me disse isso! Esse mesmo! O outro é que vinha mal! Amigo! Eu não estou me dizendo que vinha de sentido contrário! Eu não estou me dizendo que vinha de sentido contrário! Fala amigas! 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 Olha o outro como eu também! Um gajo deve ter umas curvas! Não é? Só sabe que não é curva! É! Eu tenho tudo aqui a terminar! Amanhã vou buscar a minha revisão! Não sei porque vai ser o doloroso! Acabei de atraser! Acabei de atraser! Acabei de mudar as velas! Tive as paralelas! Mudei as velas e o filtro de rodar! O filtro de rodar é preciso mudar a mototura! Fala! É sério! Bota aqui! É como a minha! Está por baixo do depósito! É como a minha! Ah ok! A minha também é preciso desmontar o depósito! Tem que tirar fora! O meu sobe! O meu sobe! O meu sobe! Desaperta-se e o gajo sobe em direção a quantos quilómetros! Se for para mudar a vela! Dá para ele subir! Desaperta-se e ele sobe! E ele sobe! Mas para usar o controle do ar! Tem mesmo o pior depósito fora! O meu não! O meu não! O meu não! Imagina continha! Tive de meter alarme novo! Outro alarme pivô! Deixou de funcionar! Tive de meter um alarme novo! Apesar de ser da mesma marca! Praticamente igual! Os gajos não puderam aproveitar a instalação! Tiveram que fazer a instalação toda nova! Nem quer ver amanhã quando vai chegar! Vai ser um estudo! Pode! O alarme não é verdade! Isto não é... Que a cara é uma dobra! Eu sei! O alarme são 90 paus! E o alarme não é uma dobra meu lenticismo! É! É! É fazer revisão! Lugar óleos! Filtros! Porque é muita merda! Ok! E o ano que eu monta! E é verdade! O ano passado fiz 400Km com a moto! Portanto! Também com Covid! E o que caralho! A gente também não vai precisar fazer mais! Mas... A minha tem 40.000! A minha tem 40.000! E tem... Olha! Vai fazer 20 anos! A minha é 2002! 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 Ah! Pode querer 40.000 km! Imagino! Pois! Não, me venho 4! Não podem dizer que aD ihra da rotina certa é o motor! Pode! Aliás, vi 4! Ah! A minha é 2002! Eu vim 6. hindola Ai, na minha situação é o motor... Sim! Vocês vim 6 kmmin hoje! Estas com 3 rodas e 4 rodas. Chamar isso um homo é um sacrilégio, é um triciclo. Ou um quadriciclo. Ah, um quadriciclo. Desde que eu olhei ao start-up, estava acostado. E se ligava. Veja. Já chegámos. Já batemos muito mais. Sim, há carros. Não devia ser permitido. Olha. Está a tremer ou não? O volante está a tremer ou não? Agora está. Espera. Pronto. Porra. Olha o volante. Olha o volante. Olha o volante. Olha o carro. Isto deveria ser um sacrilégio. O velho de andar com um Mustang e com uma ficha atrás dele. Não, vá. Olha um Mustang, um 500, sem fazer barulho. É para ouvir o volante dos pneus. Que é a Gundam? Que é a Gundam? Eu não sei, meu. Incrível. Há coisas que não se vê. Há coisas que não devem ser permitidas. Essa é uma dá. Inovação, pá. Um Camaro. Um Dodge. Um Dodge. O grande. O grande. Eu não consigo perceber o que é que isso é diferente do Renault Clio. Pá, Onyx. Olha, eu quando estava... Eu quando estava no Dubai. Quando estive no Dubai. Pá, à frente da janela do quarto onde eu dormia. Era o primeiro andar. Parava sempre, todos os dias, um gajo com... Ai, não era um Mustang. Corvette. Corvette. Não, não era um Corvette também. Não era. Era um... Era um... Hã? Os outros. Ui, peraí que há aqui uma... Peraí, 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 peraí. E é muito embalado, meu foda. E é embalado aqui na curva. Esqueci, não vi que isto era uma passagem. Hum... Opa, acho que... Acho que... Acho que... Era um signo, não é no Axis. É, acho que... Era um El Caminho. É um Caminho, o que é que é aquela merda? El Caminho. Camaro? Não, é um Camaro. 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 É pá. Camaro. É sim. Ele punha aquilo a trabalhar e as janelas tremiam. O gajo punha aquilo a trabalhar e eu vinha a correr à janela para ver o gajo passar. Um carro todo preto. De suspensão hidráulica. O gajo depois ligava a suspensão e o gajo subia um bocadinho. Pô, aquilo era uma coisa impressionante, meu. Aquilo era uma coisa do outro mundo. Olha isso a elétrico. Olha isso as baterias. E aí, já chegava? Já. E se o vêm a ser proibido e o gajo que teve essa ideia o gajo que teve essa ideia deve ser amarrado em um campo qualquer. Que era para não falar mais. Já. Estou vendo ali para dentro. Tem que preparar. O gajo ver um bolo, ver um Renoir, ver um... Pronto. Ainda vai que não vá. Agora não. É lá. Acho que agora também vão acabar os Renoir 0 e S. Não. Parece que sim. Não. 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 Esse boc subiu agora. Subiste o caminhão agora. O boc caminhão. Parece que o caminhão dele subiu, um caminhão ao outro lado, a suspensão. Não, foi aqui a merda do posto, eu não vi o posto. Eu não vi o posto. É verdade, agora a esta hora estás com esses problemas. Panics, caraças. Não vi a merda do posto, é o que dá. Comecei a me inquistar muito, pronto. Merda. Agora ainda estás do posto abaixo. Estia quase deitando o posto abaixo. Acelero demais e depois é o que dá. E no dia deste estava muito tránsito. No dia deste recebi um Mercedes e um BMW elétrico. Ah, sim. Olha que o BMW é muito bonito. O BMW elétrico é muito bonito, porra. Até mete a impressão. Parece que o que ele está dizendo é que parece o X5. Sim. Não kelme a ele. Isso não corre moi. Está entregando. E. Olha que de carga. Mas éronendida. Isso não háisstilo. Ah, 1044 km. Ah, 1044 km. Então, como é que a gente vai fazer isto? Espera aí, deixa-me despachar o rebote. Ora bem, rebote, rebote, rebote. Então, se quiseres, olha lá, estaciona ali o rebote que atrapalha as luzes daquilo. E depois mete-se os carros todos à frente, assim em diagonal. Quais tapar luzes? Ali das montras. Ah, ok, ok, ok. Atravessa o gajo aí. E assim ficamos com o fundo do rebote. E um gajo, depois mete aí todo atravessado. Caraca, que dor de costas, caraca. E aí, porém. E aí, porém. E vai mais soma Ficaste na da frente ou na de trás, na monta da frente ou na monta de trás? É, pode ser aí, deixa outra aí já. Aqui? Sim, sim, porque depois não pode ser muito atrás. Tá bom, tá bom. Coloca aí a mão na frente. Se não... Pera aí. Posso largar? Podes, podes. Largo. Largo aí. Aqui, para aproveitar a luz. Agora temos assim, todos de esgalha. Pronto. Vamos lá ver se isto dá alguma coisa assim. Sim. Olha lá. Olha aqui. Gosta de mais a mim. Aqui aproveitas mais a luz do posto. Hã? Aproveitas mais a luz do posto. Ok. Não vou dar para saber. Saúde aqui. Aproveitas a luz do posto. Pera. Hã? Hã? Não, para ficar assim meio escura. Ah é? As nossas luzes. Hã? Está bem, então. Para ver o que é que dá. Mete aí, mete. Ó Miguel encosta-te mais a mim. Mais a frente. Mais a frente. Mais a frente, Alexandre. Mais um bocadinho. Mais um bocadinho. Está bom, está bom, Alexandre. Está bom. Protói. Não mexe. É isso. E pá, lembram-se qual é a tecla para tirar os taques? É CTRL F5, não é? Não me lembro. Ou F5. Ou F4. Não, F4 não é Fónix. Não me lembro. E acho que eu vejo online. Como é que eu vejo isso? Vê lá. Como é que se tira as tags no online? Tirar tags e... Ou seja, não é a tua tag. Não és tu a tirar a tua. Eu fiquei a tirar todas. Ou seja, a mostrar-me a tag. O que é que tu percebes? Eu sei que era o F4... 3... 3... 3... 3... 3... Comando, atalhos, teclas, configuração. Pera aí. Opa, aqui está aí com uma pasta atrás ligada. Sou eu. Já que liguei. Ora bem. Ih, não é tanta tecla, meu. Ah, F9... Não consigo me lembrar-te. Estou aqui no escuro. Não consigo me lembrar-te. Não consigo me lembrar-te. Comandos, atalhos, teclados e configurações, não consigo me ver. Certo. Estão aqui dois volos e duas crânios. Certo. Dois volos e duas crânios. Épa. Eu fui a que estava à mão, meu. Aliás, está-te a ver? Eu até vi com ela batida e tudo. Eu fui a primeira, para não levar a tempo. Estava mais próxima. Vai para aqui a life If you know